É isso aí, o Vê no TV fazendo a cobertura de mais um Brasília Andém aqui em Newark, New Jersey. E a festa serve também para reunir os amigos, a gente encontrar as pessoas que não veio há muito tempo. É o meu caso aqui com a Kátia Lúcia, da época do Colégio Padreão Sáquio. Kátia, tudo bem com você? Ótimo, tudo feliz demais de te encontrar depois de tantos anos. É verdade. O pessoal do colégio faz a reunião deles lá no Brasil e a gente faz aqui, né? É isso aí, galera do Colégio Padreão Sáquio. Eu e a Kátia estamos aqui no Brasília Andém em Newark, New Jersey. E a gente vai comemorar aqui para vocês, para todo mundo da festa. Tô esperando a visita de algum deles, quem sabe? É isso aí, galera. Tá eu e a Kátia fazendo o convite para vocês aqui e vamos falar para eles, Kátia. Vamos mostrar para eles o que é essa festa aqui nos Estados Unidos. É maravilhosa, é muita animação, muita alegria, muito abastral. Tudo de bom. Brasileiro é tudo de bom. Há quanto tempo você mora aqui nos Estados Unidos? Há 15 anos. Você sempre vem nas festas brasileiras? Sempre, claro. Não pode perder, não. Brasileiro é brasileiro, né? O que você acha que o brasileiro tem que atrair os americanos? Calor humano. Muito calor humano. E por onde a gente vai, a gente vê que o brasileiro é bem aceito. Com certeza. A nossa alegria contagia. É isso aí, olha. Os brasileiros trazendo a energia, o bom astral para todo mundo que está aqui por perto. Bom, perfeito. Kátia, olha, fico muito, muito feliz de encontrar você aqui hoje. E galera do Colégio Padre Austáquio, vem pra cá pra participar da festa com a gente. É isso aí.